Eu só pago o meu dinheiro Só que a gente te cobra Eu só pago o meu dinheiro Bom, gente, eu sou... gay. Eu sei que não parece pra gente agir, pra gente falar, pra gente gesticular, mas eu sou. Eu tentei me esconder pra ser gay, eu tentei me esconder, mas não rolou. Eu fui pra uma balada, né, e aí eu conheci um cara. E aí eu comecei a sensualizar, foi mais ou menos assim. Aí a gente começou a trocar olhares, né? Aí eu fiz o quê? Começando até ele. Aí a gente começou a conversar, né? Aí a gente começou a ficar, aí eu chamo ele pra minha casa. Pra casa dos meus pais, né? Porque assim, meu pai é caminhoneiro. Meu pai é tão caminhoneiro, mas tão caminhoneiro, que atrás do caminhão dele tá uma placa escrito assim. Meu nome é João, sou do Maranhão, entrou na boleia, não tem perdão. Então você já deve imaginar como deve ser, né? Mesmo assim, eu chamei o Tiago pra ir lá pra casa. Chegando lá em casa, meu pai tava na sala, eu falei assim. Pai, esse aqui é meu namo... Esse aqui é o Tiago. E aí, beleza? Aí, beleza, né? A gente pegou, desceu pro quarto, fechei a porta. Sabe como é, né? É difícil fazer as coisas em silêncio, né? Porque, meu amor, quando eu vou fazer as coisas, mulher, baixa a MCK, tá dentro de mim, meu amor? Começa. Vai começar a putaria! E outro dia, fui levar ele embora, né? Tava saindo de casa, meu pai me puxou pelo braço. Ai... Quando você voltar, a gente vai ter uma conversa de homem pra... você. Por dentro, eu tava assim, ó. Por fora, eu fiz só assim. Tá bom. Voltei pra casa. Meu pai tava sentadão. Você tem alguma coisa pra me contar? Não. Pai... Eu... Eu... Eu sou gay. Eu não sabia disso desde o início. Então, por que você me perguntou, caralho? Tá me tirando? Aí, ele parou. Olhou bem no fundo dos meus olhos. É por causa do tamanho da sua piroquinha. Se for, a gente vai no médico. Não tem problema. Falei... Oi! A última vez que meu pai me viu pelado, eu tinha cinco anos de idade, gente. Cinco anos de idade. Mas, assim, será que o médico consegue aumentar dez centímetros de zéba? E aí Não. Tchulh pan, cha-chulh maineiro Tchulh pan, cha-chul thتم acceptação hum...